Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está acompanhando o canal Flash.back hoje a gente vai ter um unboxing desse mouse o Metal War da Multilaser então acompanha aí primeiramente eu vou mostrar a caixa para vocês bem bonita como vocês podem ver aí tem detalhes metálicos esse mouse tem a precisão de 3200 dpi Fire Button 7 botões e Blue Track e 1ms de resposta virando aqui a caixa tem algumas informações que eu vou passar devagarzinho para vocês conseguirem ler ele também tem um cabo de nylon bem resistente e o conector USB amanhado a outro aqui tem o o cupomzinho da da loja as características aí também quem quiser pausar para ali fica à vontade e agora o outro lado desculpe a qualidade da câmera estou gravando com o meu tablet tem várias cores também que vocês podem ver e agora eu vou mostrar o principal ele tem uma abertura bem bacana aqui na caixa para você ter a visão do mouse olha que lindo bem bonito mesmo aqui o detalhe do interior da caixa também tem alguns escritos aqui não sei se vocês vão conseguir ver porque a iluminação está péssima está falando aqui do feixe de luz que é um Blue Track que é quatro vezes maior que o utilizado em outros mouses essa é a caixa agora a gente vai fazer a abertura da caixa eu vou fazer isso sem filmar porque como eu estou sozinho aqui e também não tenho um suporte bom eu não consegui mostrar a abertura para vocês mas como vocês estão vendo ele está lacrado né então eu já volto com a caixa parcialmente aberta abri a caixa ele tem um um plástico aqui para proteger o mouse bem bacana e vamos tirar agora o mouse da caixa não tem nada dentro da caixa mais e agora vamos ao que interessa o mouse e o mousepad estou louco para ver o grafismo do mousepad eu não sei qual que é o grafismo vou descobrir junto com vocês deixa eu ver se tem alguma coisa atrás tem o solcabinho mesmo não tem nenhum manual ou CD de instalação mas vamos lá vamos continuar primeiro eu quero ver o mousepad muito bonito muito bonito o mousepad vou pegar o meu para a gente comparar o meu atual também é da Multilaser também vou botar um do lado do outro aqui esse aqui é o meu atual que eu uso bem judiado esse aqui é o novo muito bonito e tem uma textura bem bacana eu acho que embaixo ele é aderente então ele não vai ficar deslizando enquanto o mouse você estiver jogando ou fazendo o seu serviço precisa de uma ação rápida ele não vai ficar deslizando na mesa bem agora vamos ao principal mesmo que é o mouse não está fácil de tirar aqui tirei o mouse da caixa e eu acabei também pegando o meu mouse antigo para a gente comparar o tamanho deles olha o tamanho desse para esse eu tenho uma mão muito grande e fica desconfortável também ainda mais que esse botão aqui ele é bem pequeno mas agora com esse fora a pegada que é muito melhor e é emborrachado o mouse essa parte de cima é emborrachada fica bem melhor para jogar para fazer os trabalhos fica bem mais confortável vou mostrar para vocês agora o detalhe do mouse tem uns botões aqui ótimo para trocar de arma nos FPS tem um botão de troca de DPI outro botão aqui também e eu esqueci para falar para falar para vocês que esse mouse aqui ele tem aquele turbo file que quando você clica uma vez ele atira duas esse recurso é bem bacana o scroll também tem uma textura aqui não sei se vocês vão conseguir ver uma textura bem emborrachada boa o toque ele aqui tem um local para você colocar os dedos então fica bem confortável todos os dedos tem um suporte na parte de baixo tem o nome dele metal O M0207 M0207 e aí tem um suporte e aí tem um suporte tem um suporte